Música Bem-vindos ao nosso trabalho do prece especial No programa de hoje eu vou falar sobre um vampiro que acabou de ressuscitar aqui no Brasil pela Editora 85 Que é o Dampir Na verdade é um meio vampiro, caçador de demônios Que é esse personagem Eu já fiz um vídeo sobre ele ano passado Quando a Editora 85 tinha anunciado pelo Catarse A sua... que é o teu lançamento, que é retomar o personagem Mas chegou a revista e eu fui dar prioridade em leitura porque eu gosto pra caramba do personagem Bem, é um personagem que tem... é da Editora Italiana Bonelli Ele tá sendo lançado... ele chegou nas bancas na Itália nos anos 2000 No ano 2000 E aqui no Brasil... agora já passa do número 200 lá na Itália E aqui no Brasil a Mito chegou a publicar entre 2003 e 2004 12 edições Depois foi cancelado por baixa venda E de lá pra cá nunca mais foi retomado até que ano passado, em 2017 Teve essa notícia de dois... de... dessa retomada, desse relançamento E uma coisa legal que a Editora 85 Ela pegou... ela não começou do zero Ela não começou a partir da edição número 1 Mas pegou a partir da edição número 13 Quer dizer, as 12 primeiras revistas da Bonelli, da Mythos, dá pra ir atrás E aí ela deu continuidade Então... esse é o motivo de ser o volume 4 Mais pra frente, com o sucesso dessa revista Eles pensam em trazer os volumes 1, 2, 3 Além do... de dar continuidade 5, 6, 7, 8 É... eu tô torcendo porque dê muito certo Mas... o projeto do Catarse Ele só conseguiu arrecadar 25%, 25... não chegou a 30% Da meta, o que é preocupante Então espero que agora eles consigam... é... vender o suficiente Uma coisa é... a qualidade tá bem legal Tá pra cartonar, daquele formato italiano São 4 edições aqui dentro Então são 380 páginas E custa... R$39,90 Enquanto outras editoras maiores Que trabalham com... outros quadrinhos Tá fazendo... com revistas de 100 páginas Custando quase 30 reais A gente tem uma editora pequenininha Com... 380 páginas a R$39,90 Eu sei que dá pra encontrar na Amazon Mas enfim... foi bem legal reencontrar o Harlan Draca Que é o protagonista O Dampir... o Dampir é tipo um título De um caçador de demônios Que tem esse sangue dos... É um filho de um vampiro com uma humana E que tem certos poderes especiais Que ainda vão ser... vão ser revelados Enfim... nessas 4 edições que a gente tem aqui Basicamente são 3 histórias Uma edição... uma história dupla A edição 15-16 São essas duas... Essas duas partes de uma... História que ele vai pro Mississipi Enfrentar... monstros... Uma história de vingança... Existe bastante violência... Mas é... É uma... Uma... Uma história... Bem interessante Nas edições anteriores Que eu até... Gostei mais... Edição 13-14 A 13... Ele se junta com uma... Vidente... Chama Anne Euring Ela vai... Fazer parte do grupo do Harlan Vai ser recorrente... Uma personagem recorrente... A partir de então... Mas ela... A dupla vai... Caçar uma bruxa... Que tem... Seus milênios... De idade... E tá vivendo numa... Ilha grega... O início... Da história... Ele pega bem o espírito... Dos filmes... Que estavam fazendo sucesso... No início dos anos 2000... De... Found footage... Um grupo de personagens... Que vai... Investigar... Algum... Local bizarro... Pra fazer um documentário... E no fim eles acabam todos mortos... Esse é o início da história... E todas as histórias... Do Dampir... Elas vão nessa linha... De terror... Um terror mais gordo... Que o... De Landog... Que é da... Um outro personagem... Da mesma... Da mesma editora... E mais... Acho que... Mais graficamente... Mortal... Tem muito mais... Mais sangue... Ele mergulha... No gênero do horror... De uma forma um pouco diferente... A história seguinte... A história seguinte... É... Pra não dizer que a gente fica só em... Só na violência... De monstros... E do fantástico... O Harlan... Ele vai... Investigar um... Algumas notícias sobre vampiros... Numa zona de guerra... E no fim... O que a gente tem é uma história de guerra... Mostrando que assim... É... Fantasmas... Bruxas... Vampiros... Ou qualquer tipo de monstro... Às vezes eles não são... Os mais... Perigosos... Os mais mortais... Os mais... Problemáticos... Na... No planeta Terra... Às vezes a raça humana... Ela consegue ser... Mais violenta... E mais perigosa... É divertido como... O... O autor... Ele trabalha justamente com essa... Com essas metáforas... Do horror na humanidade... E quem é mais... O terror está onde? Está nos monstros... Escondidos... E talvez... Que não existam... Ou está na própria humanidade? Bem... É... O... Os autores são... Mauro Bozelli... O Maurício Colombo... Foram eles que criaram... O Dampir... Mas os... Os desenhos... Eles vão variando... Ao... Na medida que a... A... Revista vai... A cada edição... Tem um desenhista diferente... Todos eles... Acho que correspondem... Conseguem manter... Esse cenário... De... Esse cenário de terror... Sempre trabalhando com... O alto contraste... Em branco e preto... Do... Característico da... Da Bonelli... Bem... Além dessas quatro histórias... A gente tem uma introdução... Não... Editorial... Uma... E várias... Uma conclusão... E várias... Vários textos... Entre... No início de cada capítulo... Contando um pouco... É o manual do vampiro... Contando um pouco... Sobre os vampiros... A mitologia dos vampiros... Ao redor do mundo... São informações bem interessantes... Que vão... Vão ajudar... Assim... A compor... Esse... Esse mundo de terror... Essas referências... Que vão ser trabalhadas... À medida que as histórias... Vão sendo lançadas... Aqui no Brasil... E além disso... Tem as capas... As capas originais... Na capa... Na... Na orelha do... Do encadernado... Com o título original... E a... A data de publicação... Na Itália... Bem... Esse é o primeiro encadernado de Dampir... O volume 4... É... Dá pra ler ele... De... De boa... Não tem problemas... Amarras cronológicas... Eu acho que... O começo do Dampir... Ele é muito mais... Amarrado cronologicamente... Contando a origem... Contando os... Os problemas... Que ele vai... Que ele vai enfrentar... Mas depois... Essa cronologia... Vai se dissolvendo... E permitindo... Um leitor... Entrar... Começar a ler a qualquer momento... Tem alguns... Elementos do tipo... A vidente... Que vai aparecer aqui no primeiro história... Que depois vai ser... É... Vai ser recorrente... Mas... Essa é... Justamente a história de origem... Dessa personagem... Então... Mais pra frente... Quando ela aparecer novamente... A gente já sabe de onde ela veio... É isso... Espero que tenham gostado do vídeo... Curtam o vídeo... Assinem o canal... Assinem o Chapéu do Presto... Lá no Facebook... E... Contem... O que vocês acharam de Dampir... Do personagem... É... Se vocês já leram mais pra frente... É... As histórias dele... Se vocês leram só as doze... Da Mythos... Ou se não leram nenhuma... Que eu quero saber... A gente... Continua a conversar... Nos comentários... Então até mais... E bons quadrinhos... E bons quadrinhos... Obrigado.